Dona Helena é uma pessoa excepcional, ela sempre cuida dos jovens, crianças e adolescentes da nossa cidade de Fortaleza, no bairro José Walter. Vila Helena está morando em cada coração de cada pessoa que ela for. Tia Helena, Tia Helena, teus olhos de diamantes fazendo esperança para jovens, velhos, crianças, a sempre te amar. Tia Helena, Tia Helena, obrigado pelas graças que nos oferecem, tu és uma flor. Quem beleza sempre nossa creche, perfuma e canta nossa alma. Essa canção é só para te dizer o quanto a gente te ama. Tia Helena, Tia Helena, o povo de José Balde te ama. Tia Helena, Tia Helena, que as pessoas são de fora, que todas as pessoas do Intervalde amam você. Essa canção é só para te dizer que o Lei ama a senhora. Quero seu maravilhoso trabalho de creche e apoio à melhor idade. E aos jovens na campoeira e nos esportes, a quem a senhora oferece. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.